E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? PS4, mais um jogo grátis aí, muito bacana, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Então pessoal, tô com a página da Playstation aberta aqui no meu PC, né? Vamos lá, mais um jogo grátis, né? Mesmo eu não tendo PS4, eu tenho a minha conta na PSN, eu posso adicionar esse jogo no meu carrinho aí, totalmente gratuito, vamos lá? For Honor, vamos lá adicionar aqui, opa, até 80% de desconto. Então vamos lá, vamos escolher a versão, o jogo completo, R$19,90, tá barato, né? O preço dele antes era R$99, agora tá R$19,90, opção gratuita, vamos na gratuita, né galera? Opa, continuar a compra, então vamos lá no carrinho agora, né? Ir para o caixa, confirmar a compra, aceitar e continuar. Beleza, a sua compra foi concluída, você... É... Lista de download. Ó, aí está o jogo. Totalmente free no PS4, hein? O jogo que eu peguei também gratuito no PS4 foi o Injust. Com mais... Tem um aqui também que eu peguei que é bacana, hein? Journey, né? Aqui está o demo. Eu não fiz o download, peguei a versão completa do Journey. Só que agora já não está mais disponível, né? E nem o... Injust. Dessa vez é o For Honor. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá dica, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal, hein? É nóis, dá lá? Fui! Transcensão